Cada tira o governo gasta os 100 dólares americanos, milhão sanulores em rua e o programa segurança social e titulares órgão soberano. Proposta lei número sanulores em rádio para a quinta, com o regime jurídico segurança social, para titulares órgão soberano e Timor-Leste, Parlamento Nacional, ralo, discussão e loram tolo nulo fulano de janeiro. Maibela consegue a prova e a generalidade, não encamina fila falha para o governo, onde reformula a proposta. E a quinta-feira, vice-ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Signe Sandrawati Verdeal, explica. Segurança social para titulares órgão soberano, com a intenção ida, ato integra e segurança social. O governo gasta os 100 dólares americanos, milhão sanulores em rua. Agora pensão vitalícia não é, para se lucrar. Nem direita o IBGE, a titular órgão soberano, que é a repantação da Lei Arruca. Na verdade, quando a gente fala, cair em rádio, a gente fala que cada ano, se a gente gasta os 10 milhões de R$ 20 milhões, cada ano, a gente fala que a gente integra a segurança social, para quem tolentasse. E aí, pronto, a URASIC vai defender o Parlamento, e se dá a aprovação, o Parlamento devolve a fila-fale. Então, o Ministério, a sustentabilidade é uma que está promovendo. Então, a gente integra a pensão vitalícia para o regime de segurança social. Para a gente contribuir para a sustentabilidade, para a gente contribuir para a pensão vitalícia, e o povo vai, vai, contribui, mas bem, e a parte da URASIC contribui. Há tanto a nova Bolsa da Mãe Zeração Fom, Vice-Ministra da Solidariedade Social na Inclusão, informa. Na iniciativa do governo, onde investe no desenvolvimento do capital humano. O Balabaric Nebe enfrenta a má nutrição. Onde desenvolve a DECLUTAM Sirene Saúde. Nuno Moraes, RTTL. Hi, telespectadores, a ter uma informação atualizada ou factuais, que você está em inscreva. Então, se inscreva no botão de notificação, ou de fazer comentários no Fai Tutan, para o Mediacelo.